Salve, salve galera do Mistura Fina, hoje estou aqui no Patafufo para convidar você para uma grande festa que vai acontecer amanhã, 9 de agosto, aqui no Patafufo, a partir das 15 horas. Vai acontecer o desfile da Loja Homem e Óculos Moon, Espaço Gourmet e o show do violeiro Fábio Meller. Sensacional evento, sábado, estou esperando você. Gente, eu estou aqui no Patafufo e vai rolar um som acústico aqui da banda Codinome e eles vão me apresentar, cada um fala aqui o vocal. Sou Igor, sou toco violão, sou vocal. Baixista, meu nome é Gabriela. Sou Christian, percussão. Eu sou base vocal, Carlos. E esse trabalho dessa moçada nova que faz uma leitura dos anos 80? A ideia começou com nós três aqui, os homens, há mais ou menos um ano e meio. A gente começou a ensaiar, ensaiamos desde então. Foram músicas, mesmo que antigas, tocaram a gente, todo mundo, nossa geração que é a mais recente. A música do rock nacional agora está mais sumida na mídia e tudo. Tipo assim, vai pegando o dedo da raiz, a gente sempre queria estar no meio termo. Tem que fazer uma coisa nova, só que a gente também sentiu falta da coisa antiga, sabe? Aquela coisa que marca qualquer pessoa. A gente toca aquela música que qualquer pessoa, tanto o público mais jovem quanto o público mais velho, vai conhecer o estilo de música. Aí a gente tenta agradar todo mundo aí, né? A música veio como? Veio parte da minha família muito grande, sempre gostou de música, assim, um rock bem, anos 80 mesmo. Sabe, Titãs, nossa, Titãs, Engenheiros, Legião, sempre, acho que todo mundo. Isso é música que agrada qualquer pessoa mesmo. A minha paixão de música já veio como eles aqui pelos pais também, mas eu sempre já fui mais adepto de ritmo. De ritmo, então não me dou muito bem com instrumentos de corda. Já tentei e não consigo, meu negócio é percussão mesmo. E arrebenta. Gente, codinome, Nemeless. É, acertei, codinome Nemeless. Pra quem quer o show dessa moçada, contato. Então, estamos lá no Facebook, só procurar lá, codinome Nemeless. É o 379808-7172, falar com o Igor, eu próprio. Produção, cantor e tudo mais. Tudo mais. Gente, bom som pra vocês e a gente vai ficar aqui na escuta. Essa é o codinome Nemeless. E aconteceu no domingo também lá no Patafufo, um torneio de peteca que reuniu campeões brasileiros do esporte. Niltinho Araújo também conta como foi. A gente vai falar aqui com o Bruno Santos, que é o campeão de peteca e está aqui no Patafufo nesse campeonato. Ah, é bom a gente da cidade vizinha, Itaúna. Então, todos os campeonatos que tem, a gente vem, a gente tenta participar de todos. Está prestigiando o evento também. E é uma forma também de a gente estar mantendo o preparo, o jogo também, que sempre tem campeonato. Então, a gente tem que sempre estar preparado. Vamos falar com o Geraldo Tranga, campeão mineiro brasileiro de peteca. E está aqui no Patafufo e esse evento, essa interação com a peteca, Pará de Minas. Isso, na realidade eu estou morando aqui em Pará de Minas. Estou jogando com a equipe do pessoal lá da BB, o Manel ali ajeitou pra gente. A turma do Patafufo, conheço. O primeiro torneio que eu ganhei na vida foi em 1986, aqui no Patafufo. Torneio que teve. Então, é um prazer estar aqui, sempre estar participando aqui de torneio com a turma. E o Patafufo sempre motivando o lado esportivo. Então, tem boas lembranças desse clube pra você? Isso, tem boas lembranças aqui sim, da turma aqui sim. Na época era o Márcio, da Oriente, o Osmar da Giro. Tinha uma turma boa, o Pisca, né? Então, vamos convidá-los a voltar, né? A peteca. Com certeza, é isso mesmo. Vou falar com o Rafael Almeida de Carvalho, que é campeão também em peteca e está aqui nesse campeonato no Patafufo. É muito bom estar aqui, né? Não conheci o clube não, gostei muito. O pessoal também é muito acolhedor. Vamos ver a gente fazer um jogo bonito aí, pessoal. Você é de onde? De Belo Horizonte. E essa interação da peteca, do campeonato, em Itá-Empéria de Minas e no Patafufo? Muito importante. Peteca já foi muito rica, a gente já teve muito campeonato, muito petequeiro interagindo. Acho que isso faz falta, né? Ótima iniciativa e vamos torcer pra continuar assim. Sempre que tiver, a gente vai apoiar. Vou falar com o Ricardo, que é um, fala-se petequeiro? Petequeiro. Petequeiro, é de Pitangui e está aqui nesse campeonato no Patafufo. Prestigiando a turma aí e parabenizando, foi tudo muito bem organizado, todos nós muito bem recebidos, né? Pode contar sempre com a gente. Eu já estou com 46 anos, já ganhei alguns campeonatos, mas eu me considero amador perto da turma aí. Nós temos aí nível aí altíssimo, né? O meu nível é mais, né? Talvez pra brincar, né? Então é por isso que está aberta a todas essas categorias, né? Mesmo quem está afim apenas de praticar um esporte, vai ser bem-vindo aqui. Não pode deixar a peteca cair, né? Não pode deixar a peteca cair. Isso aí. Zé Carlos de Pitangui e esse campeonato aqui no Patafufo. Campeonato que todo ano tem ele, né? Então a gente virou tradição, acho que, pro clube, né? É um evento, assim, que pra gente que já passou dos 30, né? O Taquinho, né? Então isso aí é muito bom, né? Porque dá incentivo pra gente, né? Olha, eu jogo peteca desde 20 anos de idade, 18, 20 anos. Então eu jogo peteca há 30 anos. E é um esporte que te dá equilíbrio pra você viver a vida lá fora, te dá oportunidade de fazer grandes amigos. Eu, felizmente, tô tendo a felicidade de participar pela primeira vez aqui no Patafufo, né? E fico muito grato. Tô encontrando alguns amigos aí do interior, Pitangui, Pará de Minas, Divinópolis. Mas eu recomendo a peteca, sim, porque além de fazer grandes amigos, você realmente atinge um equilíbrio pra vida lá fora. Fique ligado! O Mistura Fina volta já!